Essa foi uma história Por ela não sinto mais nada Pois sofri demais Agora tudo mudou Ela é quem anda atrás Se você quiser voltar Vai pegar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar Vai pegar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Alain Júnior Com o rei da Lampada Brega Essa foi uma história Que me aconteceu A pena aquela pessoa Pra mim já morreu Por ela não sinto mais nada Pois sofri demais Agora tudo mudou Ela é quem anda atrás Se você quiser voltar Vai pegar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Vai pegar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Legenda Adriana Zanotto